Olá, tudo bem? Eu sou o Lau Patrini da Roupa de Mesa LQ e hoje vim dar uma assessoria para a Lu da KM Alimentos a como organizar uma mesa de boteco ou churrasco para seus convidados, amigos e familiares. Então aqui nós temos um jogo americano com o tema boteco. Fizemos essa água linda com os produtos da KM Alimentos e eu vou passar algumas diquinhas para você. Vamos começar então pelo, como é uma mesa de churrasco ou de petisco, não tem necessidade de um prato raso fundo. Você pode fazer uso de um prato pequeno para usar somente com petisco, ok? Vamos então para uma dica do guardanapo? A Lu adora dica do guardanapo, né Lu? Sim, já aprendi muito. Três maneiras de se montar o guardanapo na mesa, né Lau, que você me explicou? Para a mesa de petisco ou churrasco a gente pode fazer uma mesa mais rústica, então vamos usar um guardanapo do modelo assim mais rústico. A gente pode dobrar ao meio, tanto faz, porque ele é quadrado, então tanto faz, dobrar uma vez, duas vezes, pronto, não tem segredo nenhum. Colocou aqui, ó, do ladinho do prato. Tá prontinho, ó. Já era. Faça o prático para ser usado. Outra maneira é, dobrou ao meio, ao meio novamente, coloca a pontinha abaixo, embaixo do prato. Também ficou prático, rápido, de pegar na mão e pôr. Certo. E uma terceira maneira, você vai dobrar a ponta no meio, a outra ponta vai juntar também no meio, vai dar uma, duas, três voltas. E é só dar um nó. Pronto, olha, fica desse jeito. Vou pegar ele assim. Lindo. Fica rústico, modernizado, vamos dizer, né? E prontinho, aí essa é a dica do guardanapo. Aqui usamos taça de cerveja, porque eu tenho taça de cerveja, se você não tem, você pode fazer uso do copo de cerveja normalmente. Taça para a água, tem que ter, né? Vou falar um pouquinho para vocês do produto da Caymmelimentos. Oi, gente, Lu da Caymmelimentos. Estou aqui para mostrar para vocês os produtos que a gente utilizou nessa mesa fantástica que a Lau montou para a gente. E vou começar pelos produtos da Caymmel, tá? Pepino Cornichon, azeitona recheada de amêndoa, palmito, açaí. A gente colocou morango, queijos, né? Para enfeitar, né? Para deixar. Ah, tomate seco da Caymmel também. Uma pimentinha a gente colocou aqui para enfeitar. Carambolas. Aqui tem mais palmito, né? Para quem senta desse lado, de repente fica mais fácil. A gente colocou mais palmito, pepino Cornichon, azeitonas, tomate seco e também as cerejinhas. A gente montou como se fosse uma mesa de churrasco com cervejinha. Porém, nós também temos a opção das tacinhas, né? Aqui, para quem deseja tomar vinho. E eu vou apresentar para vocês um vinho fantástico da Caymmelimentos, que também é novidade. Um produto abaixo de 40 reais. Vale muito a pena. É, assim, um gosto delicioso. É esse vinho aqui, ó. Alvise Chardonnay, que eu quero falar para vocês. Para os dias de calor, ele é muito bom. É um vinho super refrescante. Ele é branco seco. Eu vou mostrar para vocês esse vinho aberto. Olha o meu abridor de estimação, que ele já não está no auge dos abridores. Esse abridor aqui, ele é meu companheiro de vinte e poucos anos atrás. Eu fui garçonete na Inglaterra, num restaurante lá em Londres. E esse era o meu instrumento de trabalho. Era um restaurante italiano. E aí, eu tenho esse abridor até hoje, de estimação. Ele está velho, mas eu gosto dele. Traz boas lembranças. Então, gente, ó. Uma ótima pedida para quem não bebe cervejinha no churrasco, né? Tchim, tchim. Vou deixar muito alto. Fim de churrasco. O que a gente vai servir de sobremesa? Olha que lindo. Morangos. E a gente vai pegar a Nutella. Vai pegar o moranguinho. Vai pegar um pouquinho de Nutella. Né? Lambuzar o moranguinho. E é isso. Não tem sobremesa mais fantástica. Lu, e me diz aí. Na Caim Alimentos, vende Nutella? Vende Nutella. Os clientes pediram, né? E agora temos esse creme de Avelã, que vocês todos já conhecem. E todos esses produtos estão no site? Todos esses produtos estão no site. Nós atendemos atacado e varejo. Apesar da Caim ser muito conhecida por atender atacado, né? É uma empresa já de nove anos no mercado. Mas a gente também atende varejo através do nosso site ou através do WhatsApp. Vou deixar o número ali pra vocês, na legenda. Então, peçam. Fiquem à vontade. Certeza que vocês vão ser bem atendidos, né? Temos uma equipe show de colaboradores. E os produtos também. A gente preza muito pela qualidade. Então, você não vai encontrar produto ruim na nossa empresa. Tenha certeza disso. Vamos com frete grátis pra onze cidades, Piracicaba e região. Se você pedir em Piracicaba até meio dia, entrega no mesmo dia, tá? Então, às vezes você pode pedir pelo site. Lá já tem opção, né? Piracicaba, frete grátis, retire na loja. Ou entregamos até você. Sem custo. Então, você tem essa opção. Ou você pode passar na Caim. Lá é um depósito, gente. Não tem loja física. Nós temos loja virtual até o momento. Você pode acionar a campainha das oito às dezoito, de segunda a sexta. Que será também um prazer em atendê-lo ali no local. E qual o endereço? Rua Ipiranga, 1813, no bairro Alto. Tá bom, gente? Obrigada. Muitas coisas boas pro seu final de semana, pro seu dia a dia. A gente vai mostrar mais um pouquinho dessas opções. E mais alguns preparos também. A Lau aqui nos deu uma lição de mesa posta com os produtos dela. Olha só o que ela me explicou, gente. Que aqui, por exemplo, eu falei, Lau, não cabe na mesa todos os jogos americanos. Ela falou, Lu, dá uma dobradinha, deixa um pouquinho pra baixo, pra fazer caber tudo. Não ficar um em cima do outro, que às vezes não fica elegante, né? Então, ó, aprendi várias coisas aqui. Tô adorando. E nós vamos compartilhar tudo com vocês. Então, vamos lá. E aí Abertura